E isso que vocês acabaram de ver, pessoal, isso aí é preocupante, tá? A gente já detectou algumas plantas com pequenos ataques de algumas pragas e quando a gente fala de praga na agricultura, acende logo um alerta no agricultor ou deve acender um alerta no agricultor, ele tem que ficar preocupado com isso e hoje eu vou mostrar pra vocês como nós vamos trabalhar a prevenção de pragas e de doenças aqui no nosso pomar de acerola, beleza? Então fica até o final pra não perder nada. Então, galera, como eu mostrei pra vocês antes do vídeo, nós começamos a detectar em algumas plantas aqui do nosso pomar, do nosso pomar de acerola, ataques de pragas, tá? São pequenos ataques ainda, não são nada tão preocupantes assim, mas como eu falei, sempre acende um alerta no agricultor esse negócio de pragas porque do dia pra noite realmente elas podem dar um prejuízo grande pra gente. Então vamos começar a trabalhar a prevenção delas. Primeira coisa que a gente tem que ver na prevenção, pessoal, é tentar identificar quais são as pragas, tá? Algumas daqui eu não consigo identificar exatamente quais são, tá? Porque quando a gente chega aqui durante o dia não tem um ataque delas. Mas como nós temos tendo bastante ataque de lagarta no maracujá e a bastante aparição de gafanhotos aqui, de ninfas aqui no nosso plantio, eu desconfio que seja lagarta ou gafanhoto. Outras pragas aqui a gente já identificou porque é fácil, tá? É que são coxonilhas, tá? Vou mostrar agora pra vocês já já os dois ataques pra vocês entenderem, tá? Coxonilha é fácil de a gente identificar porque fica um pulgãozinho preto na planta e fica cheio de formiga a planta. Uma bem aqui atrás de mim, ó, ela tá com um pequeno ataque de coxonilhas. Então, o primeiro passo é a gente identificar, porque a gente tem que saber o que tá acontecendo realmente com a nossa planta, tá? Isso aqui é coxonilha, pessoal. Já isso aqui, ó, tá com cara de ser lagarta. Tá com bastante cara de ser lagarta, mas eu não encontro lagarta aqui. A gente tá com bastante cara de ser lagarta. ou gafanhoto, tá? Agora que a gente já identificou o ataque, já tentamos identificar, pelo menos ou temos uma ideia de quais são as pragas que estão atacando o nosso pomar, vamos começar a planejar nosso tratamento, tá certo? Como são pouquíssimos ataques aqui, pessoal, eu não vou fazer um tratamento curativo, né? Qual é a diferença do curativo pro preventivo? O curativo, pessoal, eu já vou entrar com uma dosagem maior, que é justamente pra eu, vamos dizer assim, tratar realmente, eliminar essas pragas que estão no meu pomar, tá? Que elas já estão atacando, já estão dando um prejuízo, e eu vou entrar com uma dosagem maior pra trabalhar isso aí e eliminar elas do meu pomar. Como são pouquíssimos ataques, pessoal, eu ainda não vou entrar com curativo, tá? Até porque nós estamos numa época de muita chuva, hoje está bem nublado, tá? Uma época de bastante chuva aqui na nossa região. Então, se eu ficar fazendo isso, eu vou estar gastando muito, muito defensivo, muito produto, que é o que eu vou mostrar pra vocês já, já, tá? E eu vou levar meu custo, vou levar muito meu custo. Então, pessoal, nós vamos fazer um trabalho aqui preventivo, um trabalho de prevenção aqui no nosso pomar, por conta de ser um ataque muito pequeno e por conta dessas condições que eu falei pra vocês, tá? Qual é a diferença do preventivo pro curativo, tá? O curativo, pessoal, normalmente a gente faz aplicações em dosagens maiores, como eu falei pra vocês agora, e uma frequência um pouco menor, ou seja, uns 15 em 15 dias, mais ou menos. O preventivo, pessoal, nós vamos aplicar em dosagens menores, tá certo? E com uma frequência um pouco maior semanalmente, nesse caso, tá? Por que essa estratégia, pessoal? Porque o que acontece? Nós vamos aí estar aplicando dosagens menores com mais frequência pra formar aquele efeito residual na nossa planta, tá? Vai formar uma camada de produção pra nossa planta sobre as folhas, porque esse nosso defensivo é um defensivo que precisa realmente ter contato com os insetos, ou precisa estar sobre a planta. Então, nesse período aqui de chuvas, se eu fizer uma aplicação não muito frequente, uma aplicação de 15 em 15 dias, não vai ter o efeito residual, não vai fazer essa camada de produção, porque toda hora a planta vai estar lá sendo lavada por causa da chuva, e é muita chuva, todo dia chove, tá? Então, inclusive, tava chovendo mais cedo, tô todo encharcado aqui, deu uma pausa na chuva, tá nublado, eu fiz a aplicação, tá? Então, essa que é a ideia, tá? Eu vou explicar pra vocês a dosagem, pra vocês terem uma noção já já, uma tabelinha específica pra acerola, tá? Pessoal, deixa eu aproveitar e dar uma dica aqui pra vocês, tá? O conhecimento, pessoal, ele é libertador, o conhecimento pra todo mundo é libertador, mas especialmente pro agricultor, o conhecimento ele abre portas que o agricultor nem imaginava que fosse abrir. Tendo isso em mente, pessoal, eu queria anunciar pra vocês uma parceria aqui no canal que a gente tem agora com a AgriConline, pessoal. Pra mim, essa parceria é uma honra, é um negócio sensacional, realmente, tá? Pra quem não conhece, a AgriConline, ela é a maior plataforma privada de cursos profissionalizantes do agronegócio. Tem curso de tudo lá do agronegócio, tá, pessoal? Gestão rural, manejo de solo, manejo de pragas e doenças, manejo de várias culturas, tá? Do Maracujá, inclusive, né? Tem vários, vários cursos lá e eles soltam conteúdos toda semana lá, pessoal. Toda semana mesmo. Pra mim é uma honra tê-los como parceiros, porque eu sou aluno deles há muito tempo. Muito tempo mesmo. Pra não ser papo de... Ah, o Ricardo tá fazendo propaganda, mas vou deixar aqui pra vocês verem que não é papo furado. Eu sou aluno deles há muito tempo. E a gente conseguiu fechar uma parceria agora e proporcionar um desconto especial pros meus inscritos aqui no canal, pros meus seguidores. Do Instagram, tá? Então, pra você que tá procurando aí um lugar pra... Pô, quero buscar conhecimento, quero me aprimorar no manejo do meu solo, profissionalizar a minha gestão aqui na minha produção rural, na minha propriedade, quero fazer um manejo mais profissional, realmente, tudo mais. Pessoal, vai lá, acessa a plataforma deles, vê o plano que se encaixa melhor pra você, usa o nosso cupom e assina. Eu garanto pra vocês que... Eu garanto, garanto, porque eu fiz, eu usei essa parceria interessante porque ela é exatamente como funciona aqui o canal. É uma coisa que eu usei, experimentei, tô passando a recomendação pra vocês, tá? Então, vai lá, escolhe o plano, eu garanto que você vai sair de lá muito satisfeito, beleza? O cupom é IMPERIAL, tá bom? Vai estar aqui no comentário e na descrição o link pra você acessar a plataforma deles e ver os planos e o nosso cupom. Show de bó? Beleza, Ricardo, entendi essa diferença entre curativo e preventivo, mas, quando é que eu passo a fazer o curativo se realmente os ataques aumentarem? Pessoal, é justamente quando você perceber que os ataques estão tomando conta da maioria das suas plantas, quando a maioria das suas plantas está com aspecto ou está realmente com as pragas instaladas nela, tá? Então, aí você vai e entra com um curativo, tá certo? Obviamente que você não vai esperar o seu pomar ficar totalmente destruído, é por isso que você tem que fazer um acompanhamento diário disso, tá? Um acompanhamento pelo menos semanal disso aí, tá bom? verificar as suas plantas direitinho, se você verificar que todas elas estão com sinal de ataque, aí é muito interessante trabalhar já com um tratamento curativo, tá? Agora, aproveitando também, né, pessoal, já que a gente já esclareceu essa parte de curativo e preventivo, vamos falar sobre alguns aspectos, alguns pontos importantes, na verdade, da nossa aplicação que a gente tem que ter muita atenção, tá? Primeira coisa, pessoal, horário de aplicação das nossas caudas, tá certo? sejam produtos naturais, sejam produtos químicos, muito importante que a gente não faça a aplicação deles em horários de sol muito intenso, tá bom? Então, ou cedinho, ou fim da tarde a gente faz nossa aplicação, tá bom? se você perceber que está serenando, está muito próximo de chover e tudo mais, evita fazer a aplicação naquele horário, tá? Passa para um outro horário ou então espera o outro dia para poder fazer, porque se você aplicar e logo depois chover, você vai estar perdendo uma eficiência muito grande da sua aplicação e vai estar perdendo dinheiro, tá? Então, é muito importante que a gente tenha muito cuidado com essa questão de horários e como nós vamos aplicar ela, tá certo? Vamos lá, pessoal, deixa eu mostrar para vocês o produto que a gente vai usar, o óleo de nin, tá? Da Original Nin, da Base Fértil, é... nós já usamos vários outros óleos de nin, né? Esse aqui não é o único que nós usamos, mas é um que tem um excelente custo-benefício. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link para vocês encontrarem ele, tá? E o interessante, pessoal, desse aqui é que ele vem com uma tabelinha de aplicações, né? E então a gente sabe qual é a dosagem indicada para várias culturas através da tabelinha. Vou deixar aqui para vocês verem essa tabela. Inclusive, tem a indicação de dosagem para acerola, que para o nosso caso é muito interessante, né? É... Tanto a dosagem preventiva, que é o nosso caso que nós vamos fazer a aplicação preventiva, quanto a dosagem curativa. Qual é a diferença dos dois, Ricardo? Pessoal, a preventiva é para prevenir que tenha os ataques, né? Então a gente vai fazer aplicações em dosagens menores para fazer aquele efeito residual e evitar os ataques no nosso pomar. Já o curativo é quando nós diagnosticamos o ataque, então já está mais intenso aí os danos no nosso pomar por conta dessas pragas e dessas doenças, tá? É... por ele estar muito pequenininho ainda, pessoal, não vai pegar, obviamente, 20 litros inteiros, tá? É... Quando as plantas são adultas, elas pegam aí um litro, um litro e meio da mistura de calda, né? Mas quando elas estão pequenininhas, do jeito que a gente está lá, não vão pegar tudo, mas eu vou encher até a bomba completa justamente para poder fazer a aplicação em outras plantas que a gente tem no nosso pomar, tá? Na pitaia, etc. Então, é... Vai ser isso aqui, tá bom? Nós vamos usar o óleo de ninho. Para que que serve o óleo de ninho, pessoal? Para que que ele protege? Do que que ele protege a acerola, né? Pessoal, ele protege a acerola de alguns insetos pragas aí que já é comprovado a sua eficácia, por exemplo, cervejo, coxonilha, tá? É... Pessoal, ele protege aí de vários insetos pragas, isso já é constatado, tá? Por vários engenheiros agrônomos, a eficácia dele contra percevejos que estragam os frutos e as flores da acerola, lagartas, é... coxonilhas, que coxonilha também é... Aqui na nossa região que é muito úmido, é muito fácil realmente de dar coxonilha, a gente tem muito problema com coxonilha aqui, né? E também ele ajuda na prevenção de doenças fúngicas, tá, pessoal? Ou seja, antraquinose, que é um negócio que na nossa região possui muito úmido, tem muitas chuvas, a gente tem muito problema com antraquinose, o óleo de ninho também ajuda a controlar isso, tá? Ricardo, e por que que tu não decidiu usar o D-Cis, que tu usa pro maracujá, enfim, por que que tu usou o óleo de ninho nesse caso? Porque tu tá usando um produto diferente, sendo que eles fazem o mesmo controle de doenças. pessoal, o que acontece é o seguinte, a gente até usou o óleo de ninho pro maracujá umas duas aplicações, mas nós ficamos com medo do óleo de ninho matar as abelhas sem ferrão, porque as abelhas sem ferrão comem as flores e como as flores estavam com o óleo de ninho, a gente tava com medo delas matarem as abelhas sem ferrão e nós não queremos isso, porque nós precisamos dessas abelhas sem ferrão, no caso da acerola que não temos esse problema com abelhas sem ferrão, inclusive as abelhas sem ferrão são polinizadoras da acerola, a gente pode usar o óleo de ninho tranquilamente, porque elas não vão comer as flores do óleo de ninho. No caso das acerolas, pessoal, a gente não vai ter esse problema porque as abelhas sem ferrão não comem nenhuma parte da acerola, tá certo? Então nesse caso é que elas não vão ingerir nada do óleo de ninho, não vão ter nenhum problema com relação a isso, inclusive já é constatado por engenheiros agrônomos que não afetam os polinizadores e não afetam nem os inimigos naturais, que são os insetos que fazem o controle de alguns outros insetos praga. Então o óleo de ninho é muito interessante para a acerola, eu encontrei vários vídeos e indicações da utilização dele, então vou deixar aqui na descrição dois vídeos que eu tomei como base para poder fazer a aplicação desse óleo de ninho, são vídeos de engenheiros agrônomos, inclusive estão no repositório de vídeo do Globo Rural, então é muito interessante vocês darem uma olhada lá também, tá? Então, esse aqui é o nosso dosador, uma mamadeira já usada, nós vamos botar aqui a nossa aplicação de 50 ml na nossa bomba e vamos começar a aplicar no nosso pomado. para fazer a mistura, pessoal, primeiro a gente coloca a água no recipiente para depois colocar o óleo de ninho, tá? Então a gente primeiro enche de água aqui, não precisa ser até a tampa, a gente enche até a metade, coloca o óleo de ninho, tá certo? Mistura e depois a gente enche para misturar de novo, tá? Então a gente tem sempre que fazer uma boa mistura para a calda ficar homogênea, tá? Então eu estou colocando aqui um pouquinho de água já, ó, colocando um pouquinho de água aqui no nosso carote, quando ele chegar um pouquinho mais da, um pouquinho da metade, eu coloco o nosso óleo de ninho, misturo, completo e misturo de novo. Aqui, então colocamos aqui o nosso óleo de ninho na dosagem de 50 ml, que é o que nós vamos usar, tá? Nosso carote não está cheio até o talo, está lá embaixo como vocês podem ver, vou fazer a aplicação do nosso óleo de ninho aqui, tá? Antes de eu completar, deixa eu fazer aqui, ó, uma mistura boa disso. Então nós completamos de novo para poder misturar mais um pouco aplicar a nossa bomba e vamos começar a aplicar no pomar. Pessoal, um segundinho da atenção de vocês, se você chegou até aqui nesse vídeo, até aqui, nessa parte do vídeo, não se inscreveu no canal, não curtiu, não deixou um comentário até agora, o comentário até perdoa, porque eu gosto do comentário no final do vídeo quando você terminar de assistir, mas se inscrever e deixar o like, você não fez isso ainda, aí tu tá brincando comigo, aí tu tá enfraquecendo a amizade. Se inscreve, dê seu like para fortalecer nossa amizade, fortalecer nosso canal, para a gente continuar fazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá bom? Compartilha com seus amigos o vídeo, compartilha com seus amigos e outros produtores da região e tudo mais, compartilha com quem você conhece que está tendo problema, mostra a nossa experiência, troca ideias, isso é muito interessante. No final, deixa um like ou deixa um comentáriozinho aí, tá bom? Aqui na descrição vai estar os vídeos e os links que eu recomendo aqui durante o vídeo, então vai lá, acessa esses links, acessa esses vídeos, tá bom? Tem também, pessoal, nossos links para os nossos e-books, nós temos bastante conteúdo, nós estamos sempre lançando conteúdo novo, então nossos e-books sobre produção de açaí, se você é produtor de açaí e está procurando consórcio, vai lá, baixe nossos e-books, adquire os seus, que eu tenho certeza que vai ajudar muito no seu projeto, beleza? Vamos voltar para o vídeo. Vamos lá, então como é que a gente faz a aplicação, Ricardo? Nesse nosso caso, pessoal, que nossas mudas são muito pequenininhas, a aplicação é bem simples, eu vou aplicar sobre a minha planta, porque eu já vou pegar praticamente toda a área de ramificação dela, né? Então deixa eu dar uma pressãozinha aqui na bomba primeiro, pronto, e agora eu faço a aplicação dela aqui, assim, qual é o ponto que eu sei que a minha aplicação foi suficiente, pessoal? Quando ela escorre um pouquinho, tá? Essa é a orientação para a utilização, quando ela der uma, quando ela começar a escorrer da folha, o que eu estou aplicando, eu paro de aplicar, tá? Então, bora aqui para uma outra, para a gente poder fazer a mesma aplicação, que começou a escorrer, eu paro, tá? Vamos para a próxima, pronto, começou a escorrer, eu paro, e aí e aí e aí Galera, quem chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal não deixou seu like pelo amor de Deus estamos chegando no final do vídeo e tu ainda não fez isso se inscreve, deixa o like não custa nada e você não sabe o quanto isso me ajuda no início do vídeo também prometeu um comentário pra mim então deixa um comentáriozinho aí pra gente interagir adoro interagir com vocês estou sempre respondendo os comentários sempre, pode olhar lá está sempre tudo respondido tá? e esse aqui foi um vídeo pessoal pra mostrar pra vocês como a gente faz de fato a nossa prevenção ou como nós vamos começar a fazer a nossa prevenção aqui do nosso formato de acerola contra as pragas tá bom? e vamos acompanhar isso aí se a gente chegar no momento de fazer o curativo também vou mostrar aqui pra vocês beleza? então a gente se vê no próximo vídeo e até lá a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí